Tá aí moçada, gente boa demais, essa semana é muito top, sabe que essa semana é muito especial? Porque não é porque é carnaval, porque é meu aniversário, meu aniversário é quinta-feira Nós já estamos em clima de festa, né, divertindo todos os dias Tem muito tempo que eu não venho postar vídeos aqui no canal, realmente peço desculpas Eu tive muitos problemas, problemas com os funcionários aqui na loja Tive que mudar, mudou basicamente toda a equipe, o pessoal do CR, quem tomava conta da loja Estamos reorganizando, eu falo muito, a maior dificuldade que eu vejo no Brasil da gente crescer Realmente é mão de obra, mão de obra no Brasil é muito complicado, né Não vou ficar entrando muito nesse mérito não, mas tem muitos pontos que dificultam o empreendedor Mas vamos lá, estamos com a equipe nova, satisfeita, agora com pessoas da minha confiança, né Gente que convive mais de perto comigo aí, espero que dê tudo certo, que a gente volte a vender muito na loja Peço desculpas aí, alguns pedidos que porventura estão atrasados no site Estamos tentando fazer o máximo possível aí pra colocar a casa em ordem, moçada E pra começar a semana, né, vou falar de promoção, eu resolvi fazer uma promoção muito bacana Porque ontem eu fui caçar e nas minhas caçadas eu uso um cuturno como esse Já fiz propaganda e promoção desses cuturnos aqui todos, né E, na hora que eu cheguei em casa, meu filho olhou pra mim e falou Papai, essa bota tá furada, papai Falei, tá bom, Mário José, pode dar uma de presente pro papai Lembrei, né, que tem muito tempo que a gente não fazia promoção Esses cuturnos realmente são muito bons Eu tô muito satisfeito com a qualidade desse material Então resolvi colocar a venda aqui de novo no site Com ofertas imperdíveis, preços muito baixos mesmo Vamos lá, vamos mostrar um por um Olha esse cuturno de cano baixo Esse aqui eu uso no meu dia a dia Pode ver, aí ó Não tiro do meu pé pra nada Deve ter mais ou menos uns oito meses Que eu tô com esse cuturno o tempo inteiro no pé Muito macio, leve e confortável Tô muito satisfeito A gente vende ele normalmente no nosso site Por R$189,90 Sabe por quanto nós vamos vender só essa semana? R$129,90 É muito barato, é mais barato que a maioria das botinas Vamos falar assim, simplesinhas que a gente encontra por aí Um cuturno muito bem feito Esses cuturnos Valcora que fabrica, né, que é uma parceira nossa lá de Franca Mas eles tiveram um cuidado muito especial, ó De colocar a marca do caçador Tá dando pra ver direito, Bruno? A marca do caçador aqui, ó Em relevo e tal Muito legal mesmo A fábrica e a Valcora Mas vai com a assinatura do caçador Que fizeram do jeito que eu achei que era ideal Pra gente utilizar no dia a dia Esse outro cuturno aqui Ele é um cuturno De cano médio, né Eu particularmente já tive do de cano alto Ultimamente estou utilizando mais esse de cano médio nas caçadas Acho que ele protege numa altura razoável, né Contra as cobras aí E falando em cobra, moçada Amanhã vocês vão ver no vídeo Quase pisei na desgrama de uma cascavel Tomei o maior susto Infelizmente essa fazenda que a gente foi É aquela fazenda onde a gente estava caçando com a sol outro dia E picou A gente teve que correr pra dar o soro nela Tem muita cobra lá mesmo Pra todo lado nessa época do ano tem muita cobra Mas essa fazenda é especialmente benzida, viu Tá aí também, né Com o cinto do caçador Esse daqui é o cuturno cano médio Esse é o que eu uso nas minhas caçadas no dia a dia A gente vendia ele no nosso site por R$199 E nós vamos vender só essa semana por R$149,90 Então, quem estiver procurando um presente aí pra me dar de aniversário E quinta-feira, dia 7, pode comprar um desses Meu tamanho 42 ou 43 vai ficar perfeito Vou ficar muito satisfeito com o presente Esse outro cuturno aqui Que é o modelo mais tradicional aí Que a turma, todo mundo tá usando nas caçadas O cano dele realmente é muito alto Vem até próximo do joelho Muita gente me pergunta se é resistente a picada de cobra Eu não teria coragem de deixar uma cobra me picar pra fazer o teste não Mas confio Acho que, sei lá, não tem uma garantia da fábrica que a cobra não vai perfurar Mas é resistente a picada com certeza Assim como nenhuma também perneira que você comprar Ninguém vai dar uma garantia que ela é a prova de picada de cobra Mas com certeza um material muito grosso, muito bem feito E por dentro, todos esses cuturnos são muito confortáveis O que eu gosto? Além de ser bonito e tal, e macio e bem feito As costuras deles são muito reforçadas Eu já comprei muito cuturno, inclusive cuturnos importados E solta a costura Porque a gente anda muito na água, no barro, né? O cuturno fica muito tempo molhado Acaba soltando a costura do couro Então esses aqui, eu falo, são muito bons Pode ser que apresenta defeito, né? Não tem nada que é, vamos falar assim Que não pode vir com defeito de fabricação, a fábrica trópica Ou com o uso, não pode dar algum defeitozinho Mas realmente é muito bem feito Então tá aqui, a nossa promoção da semana São esses três cuturnos, aproveita aí Manda o link para os seus amigos Aproveita os preços, vamos repassar o preço Cuturno cano baixo, R$ 129,90 Cuturno cano médio, R$ 149,90 Eu não tinha dado o preço do cuturno cano longo, né? Ô Bruno, você também não tá muito ligado no esquema Conhece o cuturno cano longo aqui A gente vendê-lo, tem uma colinha aqui, você Senão, não vai, né? A gente vendê-lo por R$ 299,00 E nós vamos vender essa semana por R$ 249,90 Preço muito justo pela qualidade e o padrão desse material Então aproveita, adquire o seu cuturno Entra no nosso site, ó Aproveita aí que tá em clima de carnaval Tem essas camisetas Eu gosto mais dessas camisetas Porque elas são de dry fit e manga curta Então pra usar no dia a dia, ó Às vezes até mesmo a caçada É muito fresquinha, muito confortável Esse boné, boné rosa aí, ó Pra gente mostrar que não temos preconceito nenhum Nem contra sexualidade, nem contra cor Qualquer um pode usar o que quiser E fazer o que quiser do jeito que quiser Desde que não fique encher o saco dos outros Vamos entrar também nesse mérito aí, não Porque eu alongo demais nesse assunto Então tá lá, nós temos bonés bacanas Camisetas no site Muito produto top Esse outro cuturno Vou perguntar a opinião de vocês, ó Isso aqui, uma outra fábrica Mandou esse modelo de motorário pra mim A ideia também é colocar a marca do caçador Com essa estampa exclusiva, personalizada, né Própria Que o cliente, que o fabricante fez para a gente O que vocês acham? Acho que a gente deve colocar esse cuturno no nosso site também Eu tô muito animado Achei que ficou muito bonita a cor É óbvio, é um cuturno um pouco mais caro, né Do que o cuturno da Valkor Mas um padrão de qualidade também muito bom Dá a opinião de vocês aí Vocês acham que a gente deve ou não colocar esse cuturno no site Eu vou tirar esse cuturno daqui agora Vamos falar de outra coisa Vamos falar do nosso boteco Do nosso barzinho do caçador Então vocês já sabem o que é comprar produto top Entra no nosso site e vocês vão encontrar muita coisa Tem uma coisa Também tem no nosso site e tem aqui no bar Que são essas tábuas personalizadas Olha o tanto que essas tábuas é bonita O pessoal da Armários Modular Lá perto de Belo Horizonte Fabricou pra gente, mandou Mandou uma pra mim de presente Eu falei pra ele, eu gostei demais Faz uma pra gente vender aqui na loja O preço normal dessas tábuas É na faixa de R$150, R$200 Vocês vão encontrar por aí No Mercado Livre, vários modelos Essa nossa com a logomarca do caçador em relevo Muito bem feita e bem acabada A gente vende ela por R$120,00 Vocês encontram no nosso site Lojadocassador.com Ou direto aqui na loja também Tem todas essas mercadorias Tem ela desse jeito E tem esse outro modelo Que tem um detalhe muito legal Ela é igual A outra né Na estrutura Porém tem esses acabamentos aqui em volta Vamos ver se alguém adivinha o que é esse acabamento O que vocês acham Que são esses pontinhos de ferro aqui Na nossa tábua de corte Isso aqui são balas de R$22,00 São balas de R$22,00 devidamente Vamos falar assim, inutilizadas Elas não estão com pólvora, é óbvio nem nada É um acabamento muito legal Olha quantas balas que tem aqui E por isso essa daqui é R$10,00 mais cara Então é R$130,00 essas tábuas Então a gente usa elas aqui no nosso bar Sabe o que tem de legal no bar? Eu gosto muito de promoção Não só aí na loja Como no bar eu faço questão De sempre estar buscando bons fornecedores Com os preços bem razoáveis Para atender os nossos clientes da melhor forma possível Essa semana nós lançamos a promoção A cada três devassas que você bebe A quarta é por nossa conta Por nossa conta nada Por conta da devassa Os caras foram muito parceiros A Brasil Quirim fez essa promoção Deve rodar o Brasil inteiro Vários barzinhos E nós também estamos participando Então a cada três devassas que você compra A quarta fica por conta da Brasil Quirim Essa cerveja Quem acompanha as redes sociais nossas Deve ter visto eu postar muito dela Eco Beer Tá crescendo demais Dominando o mercado Por quê? Uma cerveja excelente E com preço muito baixo Tem ela que é essa chope E tem a puro malte Essa cerveja é chope 600ml Sabe por quanto que a gente vende aqui no Bar do Caçador? 4,90 É isso mesmo 4,90 Gelada Para você sentar e beber Todos os dias É muito barato essa cerveja Uma promoção que a gente tem aqui Todos os dias Das 5 horas da tarde Até as 8 horas da noite E uma novidade que eu lancei aqui no Bar do Caçador Foram os nossos espetinhos Tá vendendo demais Tem uma semana que nós estamos vendendo O nosso espetinho De javali De linguista de javali Olha que show Sente o drama desse espetinho Ficou muito, muito top mesmo Um espetinho Que dificilmente você vai encontrar em algum outro lugar Sou suspeito Porque eu gosto mais de bacon, né? Tilápia Mas tilápia com bacon Tá fazendo muito sucesso Esse espetinho ficou delicioso Um espetinho Que a gente acabou de fazer hoje Vai ser a primeira vez que vai estrear ele no nosso boteco Olha que coisa chique Espetinho de camarão Muito top mesmo Vou colocar aqui na nossa tábua Um espetinho Tem vários outros Eu vou pegar só alguns aqui Os principais O espetinho nosso De jacaré Olha o tanto que esse espetinho É bacana E o nosso Mais vendido Que realmente é muito barato Esse espetinho Nós temos espetinho bovino Feito com muito carinho mesmo Bem temperadinho Olha a qualidade Com gordura Com ótimo padrão de carne E a gente vende esse espetinho aqui Por R$2,90 Dá uma fumadinha aqui de cima Aqui Bruno Para nós por favor Filma bem a nossa tábua Tá aí né Mais uma Vamos falar assim Um diferencial Que a gente colocou no nosso cardápio Que são os nossos espetinhos A partir de R$2,90 Tem uma variedade muito grande De espetinhos E o nosso tem mesmo diferencial Que é ter carnes De javali De jacaré Tilápia com bacon Camarão Então Sempre trabalhando muito Infelizmente a economia não está tão boa Não estamos ganhando dinheiro suficiente Mas Estou animado Estou feliz Estou trabalhando Estou tentando Superar todas as dificuldades E desafios Que a vida tem nos oferecido E não esquece E acompanha bastante A programação do nosso canal Essa semana Amanhã eu vou postar A caçadinha Que a cobra quase me picou Nós vimos muito porco Uns 15 porco no limpo Quase cachorro saiu na rodovia Foi uma correria De uma caçada Mas foi muito legal Brigadão viu Vou ver O que eu vou conseguir De postar vídeos essa semana Nós vamos tentar postar vídeo Todos os dias E quinta-feira Meu aniversário Nós vamos comemorar aqui no bar Se você é meu amigo Meu conhecido Ou simplesmente gosta do bar Vem Que nós vamos fazer uma festa legal Aberto para todo mundo Não vou dar conta De bancar cerveja e comida Para todo mundo Infelizmente Mas vou colocar Com preços Muito acessíveis mesmo Quase a preço de custo Afinal Para a gente poder Comemorar mesmo Meu aniversário Estou esperando vocês aqui E acompanhe a programação Do canal essa semana Grande abraço Amanhã vai ter vídeo E eu vou estar no mato Caçando Se Deus quiser Abraço